E vocês colocaram os dois pés, como a gente... O que a gente faz? Eles vão colocar os dois pés. Você cai. Mas eles falam feet. Sai! Sai... Sai! Sai! Head, 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 foot, head, head. Fico confuso de novo. 34! Gay dance. Tem que ser nerd. Ah, isso é legal. Aqui é que você tem que correr. Gente, é Xbox Sport, você não pode sentar não. Fica em pé. Fica em pé. Segura. Fica em pé. Com o seu mouse. Vai! Pula! Vai para trás, Sara, vai para trás, Sara. Mas foi esse! A Sara só não ganhou porque ela estava muito para frente. Ela está correndo e indo para frente. O que você está sentindo, tia, de eu ter ganhado a sua filha? E aí! Sacada, tá legal. O único que a mamãe ganhou foi. O vencedor é... Red, red, red. O vencedor é... Foi querido, tia! É... Ah, eita! Pode ir... Tenta se caducam em Marquesão!!!